Olá, olá, olá meus amigos, tudo bem aí com vocês? Tudo lindo comigo, eu sou Ivan do blog EUDesenho.com, do programa Aprenda a Desenhar do Zero e hoje eu resolvi gravar esse vídeo bem rapidinho aqui, só pra compartilhar com vocês uma sacada na verdade é feriado prolongado do dia de Tiradentes, né, no dia 21 de abril e eu tô aqui em Brasília, cara, eu saí lá de Santo André e vim aqui pra Brasília e vocês devem estar pensando assim, porra, por que o cara gravou um vídeo desse, ostentação pra falar que viajou no feriado pra Brasília, só pra passear, eu tô aqui no quarto e não, eu não viajei pra passear, eu deixei minha filha, minha esposa lá em Santo André e eu viajei pra estudar, e aí vocês devem falar, porra, mas pelo menos você foi pra estudar desenho, né que é o que você faz, você foi aí pra estudar ilustração, técnicas novas, enfim e não também, eu vim aqui pra estudar gestão de negócios, eu vim aprender a ter um negócio que é um negócio de ilustração, um negócio de desenho, eu vim aprender a lidar com tudo que envolve uma empresa e é isso que a gente tem que ter e é essa sacada que eu queria dar pra vocês, assim, eu não tô fazendo nada com relação a desenho, nem trouxe lápis pra desenhar por aqui, vou ficar aqui até, vou ficar dois dias nesse curso e eu vou aprender a usar Excel, vou aprender a usar planilha vou aprender a lidar com o fluxo de caixa quanto entra, quanto sai, pagar a conta, dar nota fiscal enfim, e isso tá sendo muito difícil pra mim porque eu odeio esse tipo de coisa, eu acho chato pra caramba trabalhar com números e ter que saber tudo isso e eu tenho que saber e o que eu queria compartilhar com vocês é isso porque, é assim, eu amo tanto desenhar eu gosto tanto de fazer o que eu faço né, que eu como é que eu explico, cara eu me disponibilizei a abrir mão de passar um feriado prolongado com a minha família pra vir aqui estudar uma coisa que eu não gosto pra poder melhorar a minha qualidade de vida vivendo com uma coisa que eu gosto não sei se eu consegui explicar direito mas é bem isso, sim, sabe fazer o que gosta é gostar tanto é amar tanto o que você faz que você se dá ao luxo de fazer coisas que você não gosta pra poder sustentar o seu prazer em fazer o que gosta eu não sei se eu consegui explicar direito mas é uma coisa que me veio na cabeça e é uma coisa que eu queria compartilhar com vocês então se você, às vezes você quer eu tenho muito aluno muita gente que me manda e-mail que não é meu aluno ainda mas que me manda e-mail dos meus vídeos falando que tem o sonho de trabalhar com quadrinho ou tem o sonho de ir pra Pixar e pô, como é que você vai pra Pixar se você não sabe inglês, por exemplo? então você vai ter que estudar inglês também e não é só desenho não adianta só saber desenhar você vai ter que estudar inglês e aí se você quer viver do desenho ter o seu negócio próprio com desenho atender clientes você vai ter que fazer isso que eu tô fazendo você vai ter que aprender a mexer com planilha de custos com fluxo de caixa você vai ter que aprender a gerenciar um negócio e isso é muito difícil não é uma coisa fácil mas é uma coisa que vale a pena porque é isso que vai fazer eu conseguir viver do que eu mais amo fazer que é desenhar beleza? então é só isso que eu queria dizer pra vocês eu queria dar essa dica pra vocês então eu sempre bato nessa tecla do lance do empreendedorismo de como é importante a gente ter essa cabeça de empreendedor ao invés de ter só uma cabeça de quem quer aprender a desenhar e eu queria muito que vocês também tivessem isso na mente projetassem o futuro de vocês o que vocês querem fazer você quer ir pros Estados Unidos trabalhar na Pixar, na Disney? então comece a aprender inglês agora vai pra lá fluente inglês você vai passar na frente de um monte de gente você quer viver do desenho? então não estuda só desenho estuda as coisas que envolvem uma empresa aprende a ser um empreendedor aprende a ser um dono de empresa que vai ficar muito mais fácil viver de desenho desse jeito beleza? então é só isso galera queria agradecer vocês aí e se você gostou desse vídeo clica aqui clica no curtir deixa um comentário o que você acha disso o que você pensa pro futuro sabe? qual que são os seus planos e o que você acha que você tem que estudar a mais além do desenho pra poder chegar no seu pra poder alcançar o seu objetivo coloca aqui qual que é a sua dificuldade o que você acha que você tem que estudar e é isso aí não deixa de se inscrever no canal não sei sempre tá embaixo agora em cima não sei onde é que tá o botãozinho mas clica aqui pra se inscrever no canal também compartilha esse vídeo com quem você acha que vai ser interessante sabe? porque você pode estar ajudando uma pessoa que também quer seguir o sonho que também quer viver de desenho e precisa buscar outros caminhos e não tá achando então compartilha comenta vamos participar pra gente poder criar uma comunidade forte como eu sempre digo de pessoas que querem aprender a desenhar e querem viver do desenho que é o mais importante querem sustentar a família de vocês como eu sustento a minha desenhando beleza? então é isso galera valeu até o próximo vídeo fiquem com Deus e aquele abraço e aí e aí